A Petrobras que rebateu o Bolsonaro É o seguinte, nesse final de semana o presidente Jair Bolsonaro disse ao site Poder 360 que a Petrobras ia reduzir os preços dos combustíveis ainda nessa semana. Aí ficou aquela expectativa, né? Vai, não vai, o presidente fica sabendo antes, a Petrobras tem que comunicar aos seus acionistas, enfim, climão. Aí a empresa rebateu. Não há nenhuma decisão tomada por seu grupo executivo de mercado e preços que ainda não tenha sido anunciado ao mercado. Mas e agora? Vai abaixar? Ou não vai abaixar? Deixa aqui sua opinião.